Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp nessa prova em 2019? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você vai receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. E também lá no site do Matemadicas tem muito conteúdo que dá para você buscar e estudar legal para os concursos em matemática e raciocínio lógico, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Sempre aparece em provas da Unesp, né? Vou resolver de duas maneiras, porque dá para resolver. A primeira maneira vai resolver qualquer questão desse estilo. A segunda maneira vai ser o macete. E aí, dependendo de como você estiver nos estudos, você usa o macete ou sempre use esse primeiro modo que dá certo em qualquer questão nesse estilo, ok? Então, vamos já ler o enunciado e separar, porque essa primeira parte vale para os dois jeitos. Uma pessoa possui 480 folhas de papel sulfite, sendo que cada folha ou é da cor branca ou é da cor azul. De modo que a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas é 3 quintos. Então, tem aí praticamente tudo que a gente precisa para resolver. O que vai faltar no final do enunciado é a pergunta que ele quer. Bom, antes disso, vamos separar os dados. Então, ele falou que a pessoa tem 480 folhas e elas estão divididas entre brancas e azuis. Vamos anotar isso no matemática. Brancas mais azul vai dar 480. E ele falou assim, de modo que a razão, quando fala razão, proporção, frequência, essa palavra sempre passe um traço porque é uma divisão. Aí, ele vai explicar o quê sobre o quê? Ou seja, o que está sendo dividido aqui. Então, o número de folhas azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas, está aqui, azul sobre branca, ele vai falar um número. É 3 quintos. Pronto, com isso aqui, a gente já consegue saber o valor de B e o valor de A. Agora, ele vem com a pergunta. Após ela utilizar 30 folhas azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número de folhas brancas passará a ser... Então, ele quer assim, quando tinha o número de folhas azuis, ele foi lá e tirou 30 folhas. Certo, tirando 30 folhas, ele foi lá e dividiu ainda por B, que é a razão, ele disse, e vai gerar um número aqui. Ele quer saber qual é esse número. Essa que é a pergunta do problema. Então, vamos ler a pergunta e ver se está de acordo. Após ela utilizar 30 folhas azuis, então, as azuis, que a gente não tem ainda o número, menos 30, a razão, olha a barrinha, razão, entre o número de folhas azuis, então, vai dar um número em cima, e de folhas brancas, o número de baixo, vai dar um número. Certo. E isso aqui, a gente já resolve o problema, tanto de um jeito quanto do outro. Agora, vamos ver o primeiro modo. Antes da gente começar no primeiro modo, vale lembrar que a gente precisa encontrar o valor de B e o valor de A, os dois valores, para resolver, porque precisa aqui. Então, tanto faz um ou outro. Então, vamos fazer aqui. Então, a gente vai pegar essas duas equações e trabalhar com elas. Eu vou dar nome para elas. Essa aqui é a equação 1, só para a gente saber o que é o quê. E essa daqui é a equação número 2. Vamos trabalhar com a equação 2 aqui primeiro. A gente precisa isolar uma das duas variáveis, ou seja, uma das duas letras, para jogar nessa equação 1. Então, vai ficar assim, A sobre B igual a 3 sobre 5. Quando está assim, a gente tem que multiplicar em cruz, porque é uma igualdade de frações. Multiplicando em cruz, a gente vai ficar com 5 vezes A igual a 3 vezes B. Como a gente precisa de uma letra sozinha, isolada, ou eu isolo o B, passando esse 3 dividindo, ou eu isolo o A, passando o 5 dividindo. Como a gente tem o hábito de deixar variável a letra sozinha do lado esquerdo, então, vou fazer assim, A igual a 3B. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, dividido por 5. Então, o A vale isso aqui. Agora, a gente vem na equação número 1 e substitui esse valor de A aqui. Então, eu vou só copiar. Está aqui essa equação igualzinha aqui embaixo. Então, vai ficar B mais... Quanto vale A? 3B sobre 5. Então, vou colocar aqui. 3B sobre 5 igual a 480. Lembrando que isso aqui é o A, que o A é esse cara aqui. Aqui, a gente tem uma soma de frações. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Então, vamos fazer aqui essas duas frações. Vamos somar. Tira o MMC de 5 e 1, que dá 5. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes B, 5B. Mais 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3B, 3B. Igual a 480. Vamos passar aqui para cima, para a gente continuar a fazer contas. Vamos somar esses dois. 5B mais 3B vai dar 8B, dividido por 5, igual a 480. Agora sim, vamos multiplicar em cruz, igualzinho o que a gente fez aqui, está vendo? Mesmo passo aqui. Então, aqui a gente multiplicou em cruz e aqui também a gente faz isso. Multiplicando em cruz vai ficar 8B ou 8 vezes B vezes 1, que dá 8B, igual a 480 vezes 5. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, B igual a 480 vezes 5, dividido por 8. Ou você multiplica 5 vezes 480. Vai dar um número. Você divide por 8 ou você simplifica esse 480 com esse 8, que eu acho melhor a opção. Assim, você evita contas maiores. 480 e o 8 dá para dividir por 8. Então, 480 dividido por 8 vai dar 60. E 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, ficou aqui. B igual a 60 vezes 5, dividido por 1. Estou fazendo pequenininho, que ainda falta uma parte do exercício. 60 vezes 5, dividido por 1, 60 vezes 5, 300, dividido por 1, dá 300. Então, a letra B é 300. Então, quantas folhas brancas a gente tem? 300. Se eu tivesse usado x e y aqui, eu teria que ver o que é branca e o que é azul. Aqui a gente já vê logo de cara. Então, são 300 folhas brancas. Como no total são 480 folhas de sulfite, entre brancas e amarelas, ou melhor, brancas e azuis, então, é só tirar desses 480, 300 que vai dar o A. Então, A igual a 180. Porque B mais A tem que dar 480, certo? Agora, a pergunta do problema é essa daqui. E tenha fé que aqui do lado a gente vai fazer o segundo modo e vai caber aqui. Acredita em mim. Esse finalzinho aqui é igual tanto para o primeiro modo quanto para o segundo modo. Então, a pergunta do problema, ele quer saber quanto que vale A menos 30 dividido por B. Vou passar um traço aqui para a gente não se perder nas nossas anotações. A menos 30, essa é a pergunta, dividido por B. A menos 30 é 180 menos 30 dividido por B, que é 300. Vai dar 150 dividido por 300. A gente tem que simplificar esses dois caras para chegar na alternativa. Vamos simplificar. A gente corta esse zero com esse zero e divide em cima e embaixo por 5. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Ainda dá para simplificar. A gente pode dividir esse 3 por 3, que vai dar 1. E esse 6 por 3, que vai dar 2. Então, no final, a gente tem a resposta de 1 sobre 2. E isso está na alternativa C. Então, quando você encontrou o valor de A e o valor de B, a gente lembrou qual é a pergunta do problema. Depois que a gente descobriu qual é a pergunta do problema, substituiu o A e o B aqui, foi simplificando até chegar em meio ou 1 sobre 2, que está na alternativa C. Agora, vamos ver o segundo modo, que é bem mais rápido e bem mais simples. Só que só funciona quando a gente tem essa configuração de conta. Então, vou colocar aqui, segundo modo. Como eu disse, só funciona com essa configuração. Então, vou copiar aqui. Então, o macete é o seguinte. Tem que ter uma soma e um número e uma fração igual a outra fração. A gente vai pegar esses dois caras aqui e somar um com o outro. 3 mais 5, que vai dar 8. Agora, a gente vai fazer uma operação com esse 8 e esse 480. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir esse 480 por 8. Lembrando que esse 8 aqui é esse cara aqui. E esse 480 é esse aqui. Fazendo essa divisão de 480 por 8, vai dar 60. E vai dar zero. Tem que fazer essa continha aqui, certo? Mas vai dar 60. Aí você vem aqui, pega a sua proporção inicial. A sobre B, que é 3 sobre 5. E vai utilizar esse 60 aqui. Você vai pegar, multiplicar por esse 60 que a gente encontrou. Fazendo essa multiplicação, vai ficar 3 vezes 60, 180. 5 vezes 60, 300. Quer dizer, então, que o A vale 180. Olha aqui. A igual a 180. E o B vale 300. Está aqui. E esse finalzinho aqui é igualzinho, tanto para o primeiro modo, quanto para o segundo. E é aqui. A gente substitui os valores aqui, vai simplificando e chega em meio. Ok? Se vocês perderem em algum lugar dessa questão, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Dá aquele joinha, compartilha para os amigos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque tem muita novidade chegando. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!